Se tem uma coisa que a gente gosta muito é curiosidades, ainda mais quando essas curiosidades envolvem os nossos atores favoritos em participações especiais nos dramas. Olá, dorameiros e dorameiras de plantão! Hoje é dia de eu te contar algumas das participações especiais dos dramas, porque tem várias, mas as que eu separei hoje, elas ligam um drama no outro. Por quê? Ou porque o ator ele aparece no drama para refazer algum personagem de outro drama, ou ele tem alguma ligação com outro drama, tipo falam alguma coisa, citam outro drama e por aí vai. Fica comigo que você vai entender, você vai pegar essa linha do raciocínio aí e a gente tem atores e atrizes maravilhosos na Coreia que sempre dão uma pinta ali, o ar da graça nos outros dramas ou são convidados, às vezes eles são amigos dos roteiristas ou dos diretores ou da própria produção ali do drama e vão lá dar uma pinta, né? Fazer ali o seu nome, mostrar a sua importância no mundo dorameiro e não foi diferente com o nosso querido Suquinho, enquanto a gente aguarda o retorno dele para o mundo dos dramas, né? Que saiu aí recentemente, que já tem um tempo, tem uns mesezinhos, né? Que ele saiu do alistamento militar, a gente tá esperando aí, tá fechando o dorame e tudo mais, mas lá na fada do levantamento de peso, o dorame, que eu tenho falado muito recentemente até, que fica o convite aí para você assistir, que eu amo esse drama, ele aparece numa cena ali, ele vai tomar café, a nossa protagonista trabalha lá e aí ela fica até toda... parece a gente, né? Ela vai lá, ah, linda, não sei o quê. E aí uma hora, na conversa que ele tá tendo ali, uma pessoa chega e fala, nossa, você parece fulano. E o nome que eles falam, você parece fulano, é o personagem que ele faz lá em W. Então, em A Fada do Levantamento de Peso, a gente não só tem o Suquinho, como tem ele referenciando ali o drama que ele fazia antes. Então, assim, eu acho muito curioso isso, inclusive, já tem um vídeo aqui de easter eggs, né? Onde eu falei sobre o caso de Goblin, que o Gong Yu, que era o protagonista, tava lançando Invasão Zumbi na mesma época que Goblin tava no ar, e aí ele se vê no drama, né? Ele vai no cinema e assiste Invasão Zumbi, então ele assiste ele mesmo. Eu acho incrível. Pra você saber mais sobre essas curiosidades, eu vou deixar o link do primeiro vídeo na descrição pra você ver. E a segunda participação especial, eu achei ela muito icônica. A gente falou recentemente, porque a gente maratonou junto recentemente, que é em Man to Man, onde a gente tem nosso querido Vichenso, né? Son Jun Ki ali fazendo cara do banco, conversando com o protagonista ali e tal, e eles estão tentando pegar o empréstimo, e eu achei muito divertida essa cena. É uma cena razoavelmente grande, então é bem curioso ver ali o Son Jun Ki, se não me engano é no episódio 9, se não me falha a memória, ver ele ali fazendo um bancário, né? Todo, assim, serião, né? Como o cargo precisa que seja e tal. E aí, por que eu tô falando do Son Jun Ki aqui? Porque em Descendentes do Sol, drama que ele era protagonista, o ator Yu Ain, que fez em Chamas, fez Chicago Typewriter, aparece pra dar o ar da graça num personagem muito semelhante ao que o Son Jun Ki fez em Man to Man, um gerente de banco, né? Ele aparece ali no episódio 13 em Descendentes do Sol, e eu amo esse ator, inclusive, então é bem legal ver, assim, são personagens do bem, né? Cotidiano da gente, a gente vai no banco de conversa com o gerente, não tanto agora, nesse período que a gente tá passando, né? Mas é muito legal ver os atores tão grandes em papeizinhos, sabe? Coisinhas, assim, que são os famosos Camel, né? Ou Camel, ou Camel, que a gente fala, né? Então, eu gosto bastante, inclusive, me conta nos comentários as participações favoritas de vocês e que te surpreenderam, que você não sabia que o ator ou a atriz ia fazer no drama e do nada você olhou e a pessoa tava lá, porque eu tenho certeza que esse tema vai render um parte 2. A próxima participação é muito querida, assim, pelo menos em quem acompanhou Flower of Evil no ano passado, que é o nosso querido e maravilhoso, e de um dia que foi lá, da O Ar da Graça, como um padre, em Hotel Del Luna com a IU. E tem uma fala que é muito curiosa, para quem viu Moon Lovers, porque ela fala que ela tem muito medo do personagem que ele tá fazendo em Hotel Del Luna, até porque eu teria medo também, né? E aí, o que eu acho engraçado é que na hora que eu vi essa cena, eu ainda tô assistindo Hotel Del Luna, gente, é uma promessa que eu tô pagando. Eu vi essa cena e quando ela falou isso, eu só consegui pensar nos dois lá, agarrados em Moon Lovers, né? Saudades. Então, assim, é muito interessante ver essas participações rolando, assim, até porque eu não me lembro se é o caso aqui de Hotel Del Luna. Mas a próxima participação, ela é por conta da amizade dos atores. Porque, sim, Pac Bungum participou de Town Class, naquela majestosa chegada ali, pra conquistar o coração da nossa musa empresária, que foi o apelido ali que a gente deu pra atriz secundária ali do drama, né? E aí, ele vai pra participar ali, pra trabalhar como chefe de cozinha num restaurante que ela tá abrindo e tal. E aí, o que que me aconteceu, né, gente? No começo do ano, o Pac Bungum participou de Town Class e ali no meio, pro fim do ano passado, o Pac São João, ou Pac São João entra pulando a fogueira e aia, pulando a fogueira e oio, participou de Passarela de Sonho, ou Record of Youth, que foi o drama do Pac Bungum antes dele ir pro exército. E essas participações rolaram muito por conta da amizade que os dois têm, né? Eles são muito amigos, então já se enfiaram no drama. E eu adoro a participação do São João, nosso carinhoso São João, que ele tá meio que representando ele mesmo ali, né? Um ator famoso já. Então é bem interessante ver esses dois ali juntos, atuando, né? Meio que juntos, ou em obras juntas por conta de amizade. Já aqui, a próxima participação aconteceu em Apostando Alto, no último episódio ali de Startup, Apostando Alto, onde o ator Yodin Gun, que eu amo de paixão, inclusive, que arrasou em Além do Mal, que tá na Netflix, ele faz ali, ele aparece pessoalmente, né? Porque a gente ouviu a voz dele ao longo do drama, né? Porque ele era a inteligência artificial ali do menino bonzinho. E aí ele aparece pra conversar com o menino bonzinho, onde ele até fala, ah, eu achei sua voz linda, né? É bem interessante esse papo. Mas, antes de fazer Apostando Alto, o Yodin Gun, ele já tinha feito um robô em Absolute Boyfriend, que é um drama que eu adoro. E você assiste no Viki, gente, é um drama muito gostoso. Tentem assistir uma comédia romântica, onde ele faz um robô que é criado para amar. Então, assim, é engraçadíssimo. E já dá pra perceber que ele tava ali, muito envolto com essas histórias de inteligência artificial, robôs e afins. Em True Beauty, a gente teve uma aparição muito fofa, que foi um casal ali no cinema, que a gente viu, viu uns takes, depois viu eles indo embora, um gritando o nome do outro, pois é, eles não estavam ali por acaso, mas sim por conta do diretor de True Beauty, que era o mesmo de Extraordinary You. Então, foi bem interessante ver o Ijae Wook, e a Kim Yee-yon, refazendo o papel que eles já tinham feito lá atrás, em Extraordinary You. Então, foi uma participação mais que especial, tudo devido ao diretor ali, que também deve ter ficado bem amigo dos atores, e chamou para fazer essa ponta. E eu vou deixar aqui uma menção honrosa, já que eu falei do Gong Yu lá atrás, no comecinho desse vídeo, para já dar uma porteira ali, né, para um nome que eu acredito muito, que a gente vai falar muito nesse segundo semestre, que é o Jung Ha-e-in, que eu sei que vocês também amam, de paixão, estamos todos aguardando Snowdrop, e ele fez uma participação, assim, super pequenininha, lá, fazendo um jogador de beisebol, e tal, acho que Goblin tem muitos easter eggs, acho que dá para fazer até um vídeo sobre, lá nesse outro que eu fiz, eu falei bastante dele, porque, realmente, a roteirista usou muitas questões, e muitas coisas da história, o beisebol está muito ligado, à história coreana, né, o que a gente tem de conexão com o futebol, eles têm com o beisebol, então, assim, é bem interessante de ver, ah, e essas participações maravilhosas, como eu falei, tem muitas outras, isso aqui é só abertura da porteira coração, para a gente começar a falar do assunto, e eu tenho certeza que você, aí, tem uma participação especial, que deu aquela emocionada, deixa nos comentários para eu saber, e também, não esquece de deixar seu like nesse vídeo, e se inscrever no canal, a gente tem vídeos novos todas as segundas, e quintas ao meio-dia, lives de dorama e de cinema coreano, ao longo da semana, e também, tem os membros, que tem conversa, e a gente tem bate-papo mensal, e grupo de WhatsApp, fica de olho aqui, que eu tenho bastante informação, para te dar, inclusive, te deixar muito bem informado, sobre o mundo dorameiro, espero que você tenha gostado desse vídeo, um beijo, e até! E aí, e aí,